Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente saudade de mim? Sente a minha falta? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta? Traga a energia da pessoa pra cá e vamos mentalizar se essa pessoa sente saudade de você pessoal, se ela sente a sua falta? Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente, quero agradecer a todos os likes, vocês que tem participado do canal, direta ou indiretamente, estão aí sempre dando aquela ajuda ao canal. Lembrando a vocês que amanhã começam as nossas lives aqui no canal do YouTube, às 20 horas, tá? É isso aí, tem live do canal Enigma. Toda segunda-feira tem live às 20 horas, tá bom? Simples assim. Quero lembrar vocês também de uma promoção que vocês pediram, nós estamos fazendo, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Será que essa pessoa sente saudade de você? Será que ela sente saudade? Será que ela sente sua falta? Bom, agora eu vou botar... Essa aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, e vou botar mais duas opções para os solteiros, tá pessoal? É, gostaram da novidade? Essa novidade eu só vi em um canal fazendo, que é o Dom Cigano. Aí eu fui e estou fazendo também, porque achei uma ideia sensacional, e é uma forma de atingir todo mundo. Obrigado, Bruno, do canal Dom Cigano aí, gratidão aí, e muita luz para você, mais luz do que você já tem possível, né, Bruno? Adoro as suas tiragens, tá bom? Gratidão total, sou fã do seu trabalho. O que é bom tem que ser falado, né, pessoal? E eu falo com prazer e com orgulho. Olha, você tá escrito em Dom Cigano? Vai lá e fala pra Bru lá, ó, o Igor lá falou bem de você lá. Vai lá. Vai lá e me marca, por favor. Baralhinho azul, se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Pessoal, os montinhos estão prontos aqui, ó. As cinco opções. Lembrando, três para quem já teve alguma coisa, e dois para quem nunca teve nada, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Baralhinho marrom é a opção número um. Baralhinho branco é a opção número dois. Baralhinho roxo é a opção número três. Baralho da Santa Sara é a opção quatro. E o baralhinho azul claro é a opção cinco para os solteiros. Quatro e cinco são para os solteiros, tá, pessoal? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu escolher. Eu vou dar continuidade. Para quem escolheu a opção marrom, o baralhinho marrom, gente, é a opção número um. Se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Mentaliza, mentaliza, por favor, a energia dessa pessoa, tá? E vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção número um, se essa pessoa sente saudade de você, gente, se a pessoa está no frio, se a pessoa está totalmente fria, está com bloqueio, esse término aqui, que aqui a maioria terminou mesmo, tá? A falta que você faz na vida dessa pessoa é tremenda. Essa pessoa sente saudade de você mesmo, tem esperança de ter você novamente, vigia você, pensa muito em você à noite, tenta ter informações sobre você, deseja te procurar, quer ter uma novidade, uma mudança sobre essa relação, quer uma relação mais leve, quer uma nova oportunidade, quer um novo início com você, porque te ama, tem amor, tem lealdade, a pessoa sabe que você é especial. E esse término mexeu muito com a cabeça dessa pessoa, tá, gente? Essa pessoa aqui pensa demais em você, não é pouca coisa não, tá? Canal Enigma do Oriente, é... Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Opção 2, o barulhinho branco. Se essa pessoa sente saudade de você, se essa pessoa sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva. Será, gente, que essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta? Mentaliza a pessoa. Olha, pessoal, se essa pessoa sente falta de você, sente sim, porque vocês tiveram um ciclo, e esse ciclo teve um término, aonde essa pessoa deseja um novo ciclo com você. Ela gostaria de te encontrar, sente muita saudade, pensa em você demais. Você representa muito por essa pessoa, essa pessoa tem desejo por você ainda, tem amor, gostaria de ter alegria ao seu lado, tá? Pra quem tá separado, tem uma grande virada aí, essa pessoa volta pra sua vida, volta trazendo uma harmonia, trazendo uma paz. Você pensa demais em você, sonha com você, tem amor aqui, mas é amor oculto, tem saudades. Esse obstáculo, esse afastamento aí não está sendo fácil pra essa pessoa, tá? Essa pessoa pensa demais nisso e deseja ter uma estabilidade, ter uma solução sobre esse obstáculo. Ou seja, se a pessoa deseja voltar pros seus caminhos, tá? Ela sente saudade, sente muito a sua falta, você mexe demais com a cabeça dessa pessoa, e ela quer realmente reverter essa situação. Ela quer ter sorte em relação a esse assunto, tá? Parabéns aí pra quem escolheu a opção número 2 aí. Lembrando, se por um acaso você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços, tá? Em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Quero lembrar vocês que toda segunda-feira tem live, às 20 horas, aqui no YouTube, tá bom? Opção 3, o barulhinho roxo. Se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta. Você só tem que mentalizar a pessoa, mais nada. Traga as energias dessa pessoa pra cá. Traga a energia dela pra cá. Vamos ver se ela sente saudade, sente a sua falta. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 3. Se essa pessoa sente saudade de você ou sente a sua falta. Gente, tem muito amor aqui, tá? Eu vejo aqui um amor forte. Eu vejo essa pessoa se movimentando ainda atrás de você. Eu vejo aqui que essa pessoa deseja te encontrar novamente. Entendeu? Eu vejo que essa pessoa deseja vir até você. Eu vejo que os caminhos estão abertos. É um sentimento que tem enraizamento ainda. Se a pessoa pensa em solucionar esse obstáculo, esse problema que aconteceu. É uma pessoa que ela gostaria de trazer uma segurança pra sua vida, uma estabilidade. Aqui eu falo pra vocês que vocês brigaram. Houve um afastamento aí, houve um término. Momentaneamente, tá? Essa pessoa te ama e ela vai lutar por você, tá? Sente muita saudade. Tem desejo de estar juntos aqui. Sente a sua falta, porque tem muito amor, como eu falei. E ela acredita que ainda vai ter sucesso ao seu lado. Eu vejo aqui que essa pessoa acredita que vai ter êxito. O encontro que vai ter com você, aonde esse encontro vai realmente mudar a sua forma de pensar. Se você não quer essa pessoa, você vai querer. Porque essa pessoa, ela vai vir com a capacidade de realmente conseguir acertar as coisas aí. Claro que vai depender do que você quer. Mas essa pessoa te procura com a energia de tentar solucionar as dificuldades que aconteceram pra poder estar junto com você novamente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde respondemos cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Baralhinho da Santa Saracalha, opção quatro. Pra quem está solteiro ou solteira. Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta. Se essa pessoa está sentindo saudade de você. Não é pra quem está solteiro, pessoal. É pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver. Nunca teve nada. Só teve amizade. Só teve carinho. Nunca foram um casal, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa aqui sente a sua falta. Se adapte ao seu perfil aí, tá pessoal? Vocês nunca tiveram nada com essa pessoa. Vamos ver se ela sente a sua falta. Olha, aqui nessa amizade aqui que você teve com essa pessoa, ela é uma pessoa que ela já se arrepende realmente de ter afastado de você. De ter brigado com você aqui. Que ela pensa em voltar, tá? Eu vejo que ela olha muito pra trás com algum tipo de arrependimento de ter se afastado de você. Houve um corte, houve uma traição. Se a pessoa está triste, está desgastada longe de você, por quê? Essa amizade já tinha um amor nessa amizade. E essa pessoa vai se comunicar com você. Simples assim. Aqui, gente, são tiragens objetivas, tá? É um jeito diferente que eu achei legal de fazer. Se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 5, baralhinha azul claro, pessoal. Para você que nunca teve um relacionamento com essa pessoa. Se ela sente saudade de você. Uma amizade. Se ela sente saudade de você como amigo, como amiga. Se está fazendo falta para a vida dela. Será que está? Vamos ver. Vamos descobrir se está fazendo falta na vida dela, você. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Pessoal, se essa pessoa sente saudade, sente falta de você, vamos ver. Sente sim. Essa pessoa é uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva. É uma pessoa que te observa, procura saber de você como você está. É uma pessoa que agiu com frieza, agiu totalmente fria com você. Só que é uma pessoa que sente saudade sim. Você era uma pessoa importante na vida dessa pessoa. Era uma amizade muito importante. Só que essa pessoa não deu valor. Vejo aqui que vocês vão ter oportunidade de ter um encontro com essa pessoa ainda. Onde esse encontro vai trazer momentos felizes e muita alegria, muita sorte para renascer essa amizade. Ou seja, essa pessoa ainda vai voltar para a sua vida. Mais alegre, mais harmônica, tá? E isso vai ser muito bom para vocês. Por quê? O caminho de vocês vão se cruzar novamente. Eu vejo que você vai voltar a ter amizade com essa pessoa. E dessa amizade vai despertar algum tipo de interesse, tá? Para a maioria das pessoas, essa pessoa aqui sente saudade e sente a sua falta. E vai ter uma reaproximação ainda, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Um jeito diferente, tá? De fazer tiragens, porém objetivas. E tiragens que são feitas com todo o amor. Eu desejo que o meu cigano abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando. Todo mundo que tem se inscrito no canal e ativado o sininho. Lembrando, toda segunda-feira às 20 horas tem live no canal. Um beijo, até mais.